E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marcio, estamos trazendo mais um vídeo para o canal, pessoal, e hoje as piadas são sobre cegos, então um grande abraço aí para esse pessoal que tem esse tipo de deficiência e estão ouvindo agora as nossas piadas, tá bom? Um grande abraço aí mesmo para vocês. Então, vamos lá ouvir as piadas? Outro dia, na praça de uma cidade, tinha um aleijado e um cego estava lá os dois conversando. Aí o aleijado, para tirar uma onda com o cego, falou, olha só aquela morena, que coisa mais linda, hein? As costas, o cabelo, a boquinha, nossa, perfeita. Aí o cego falou, ah é? Por que você não corre atrás dela, então? Aquele governador, candidato à reeleição, estava em seu escritório quando a secretária avisa, governador, tem um eleitor cego aqui fora querendo lhe ver. Daí ele responde, ah, mas aí já é demais, diz a ele que eu ainda não estou fazendo milagres. Esses dias, gente, emprestei duzentos reais para um cego e dias depois liguei para ele, então, cobrando, né? Aí ele falou que quando me visse ia me pagar. Tô ferrado. O cego foi visitar o irmão mais velho, chegando lá, bateu na porta, aí a cunhada abriu, sabendo que ele era cego, ela tinha acabado de sair do banho, né? Ficou, então, bem à vontade, sem roupa, sentado, conversando com o cego, enquanto passava creme na pele. Ela, então, perguntou para o cunhado cego, né? Alguma novidade? Aí o cego respondeu, sim, sim, estou bem, apenas vim agradecer pela ajuda e informar que a operação foi um sucesso e que agora vejo perfeitamente. Ontem tinha dois cegos brigando na praça, eu vi aquela cena, passei bem pertinho do lado e gritei, tô torcendo para quem tá com a faca. Os dois saíram correndo. Acabei com a briga. A professora pergunta para o aluno. Joãozinho, o que acontece se eu cortar uma orelha? Ah, a senhora fica meio surda, professora. E se eu cortar a outra orelha? Ah, e você fica cega. Cega? Ah, mas por que? Pergunta ela. Porque não vai ter onde segurar seus óculos. O cego foi até o hospital e perguntou para o médico se poderia tirar uma dúvida. Aí o médico que lhe atendeu disse que não poderia ajudar, visto que a sua especialidade era a ginecologia. Ah, mas o cego insistiu e disse que o assunto era com ele mesmo. Então, o cego perguntou para o doutor. Qual é o tamanho de um clitóris, doutor? Respondeu. Bom, o tamanho varia de um milímetro até no máximo um centímetro. Vixe, então me ferrei, doutor. Acabei chupando outra coisa. Respondeu.